Clique com o botão A no seu teclado. Assim podemos ver como está a malha do nosso povo. Clicando em A de novo, volta a Z esfera normal. Com o botão Draw ligado, estamos colocando várias Z esferas nos espaços. Isso ajuda e melhora muito a aparência do resultado final do objeto. Vamos continuar posicionando. Vamos colocar essas duas patas para cima. Vamos descer um pouco, tomar um pouco de cuidado para que essa parte não fique quadriculada. Tchau. 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 A do seu teclado, vamos dar uma olhada como está o nosso polvo. Essa base você pode escolher outro programa 3D, fazer e importar para o ZBrush e trabalhar esculpindo em cima dessa base. Neste caso estamos fazendo a base, a estrutura do personagem utilizando o ZSphere, que é um recurso muito interessante do ZBrush. Vamos continuar fazendo as perninhas e aumentar um pouco o tamanho das que ficam no final. Obrigado. 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 O que é o que é o que é?